Bom dia, bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Paz e graça, Deus abençoe sua vida. Hoje é o nosso décimo dia de jejum. Tô muito feliz, minha fome tá bastante controlada e eu tô conseguindo manter o jejum, graças a Deus, com um pouco mais de facilidade do que nos dias anteriores. Ontem eu comi bem pouquinho, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, três ovos e uma manga. Essa foi minha janta de ontem, mas hoje eu acordei com fome, acho que eu comi pouco ontem. Já bebi 500ml de água e preciso tomar mais pra ver se essa fome diminui. Hoje vai ser dia de academia, da vida de férias escolares e assim vamos seguindo o nosso dia e o nosso jejum intermitente. Gente, essa semana vai ser uma bênção. Davi deu uma moita de férias. Sete dias com a mamãe. Oba! Nós vamos divertir muito. De que que a gente já brincou hoje? De isso daqui. De bingo! Depois a gente mostra pro pessoal. Gente, eu vou ligar lá no clube e ver se tem academia. Se tiver academia, a gente vai malhar e depois vai pro clube. Se não tiver, vou ter que levar o Davi pra academia e de lá voltar pra casa. Tem que achar alguma brincadeira, né, filho? Tá gravando? Tô. Já já está indo? Aham. Deu pra ver a alegria da criança, né? Estamos indo para a academia, vou passar na farmácia pra comprar umas coisinhas. Desde o início do nosso projeto, eu ainda não havia me pesado. E aí passei na farmácia e pesei. Deu 94 quilos. Hoje de manhã eu pesei sem roupa, deu 93. Mas é muito peso. Gente, tô comprando aqui, ó. Dá licença. Uma tinta de cabelo. Um óleozinho pra pôr no shampoo. Um shampoo, um soro fisiológico e uma compressa quente e fria. Quando eu tiver com cólica, essas coisas. Chegamos na academia. Eu não gravei mais porque o celular ficou com o Davi. Ele ficou vendo o vídeo enquanto eu malhava. Gente, eu tô com a perna tremendo. No vídeo não dá pra ver, não. Mas o Davi tá encostado em mim. Aí ele tá assim. Mamãe, por que que a sua perna tá tremendo? É porque eu tô malhando, mas tá tremendo mesmo. Deixa eu ver se dá pra ver, ó. Não sei se deu pra captar aí. Mas eu vou te falar. É difícil essa vida, viu? Mas é gostosa. Davi, tá de férias? Tá? Então dá cheirinho mamãe. Cheirinho mamãe. Vem cá. Cheirinho mamãe. Hum, cheirinho gostoso. Acabou. Já foi um litro e meio de água. Agora eu vou encher e vou tomar mais. Gente, passei na farmácia aquela hora. Olha que chinelinho lindo que eu comprei. Amei a cor. Cor do verão, não é? Foi R$65,00. Olha, gente, os detalhes do meu chinelinho. A correia brilha. Que coisinha mais linda da mamãe. Acabei de malhar. Tô aqui no clube como sempre, né, gente? E vou descansar um pouquinho aqui, que eu tô com muito calor. E daqui a pouquinho vou pra casa. Davi tá aqui, anda pra lá e pra cá aqui no clube. É porque esse tá de errado. Davi da mamãe correu, correu, correu e machucou os joelhos. Né, Davi? Uhum. Deixa eu ver o outro. Mostra o outro. Isso, olha lá. Machucou os dois joelhos. Corre sem parar, né, filho? Conheceu o Matheus hoje? É gente boa? Tá doendo o joelho? Ardeu. É? Gente, resgatei minha balança lá do quarto. Tá toda sujinha, tá vendo? A bateria dela não tá funcionando. Comprei uma ali. Vou testar agora pra eu voltar a monitorar meu peso. Isso porque eu fugi da balança há muito tempo. Vou parar de fugir dessa balança. Gente, a balança voltou a funcionar. Agora é só limpar ela. Ai, ai, ai. Amores, minha jantinha do Davi, arroz e feijão e ovo do Davi, arroz, feijão, ovo, cenoura e alface. E tem mussarela no meu ovo, quebrando o jejum de 24 horas. Na verdade, eu quebrei ele, era 3 da tarde, agora são 5. Eu quebrei com duas bananas. E enquanto eu fazia essa janta aqui, eu comia uma mini manga. Já é o 11º dia do meu jejum. Ontem foi o 10º dia. Depois daquela jantinha, conversei um pouquinho com o Davi, olhei minhas redes sociais e dormi. Então, vou encerrar o vlog mais uma vez na manhã seguinte. Tô muito feliz. O meu dia de ontem foi maravilhoso. Eu não fiz 24 horas de jejum. Acho que eu fiz 20 horas de jejum. Mas eu comi super saudável. Quando eu quebrei o jejum 4 da tarde, 3 da tarde, eu comi duas bananas. Mais tarde, na janta, que era 5 e poucas, 6 horas, eu comi uma manga. E comi aquele pratinho que eu mostrei pra vocês. Amores, 10º dia de jejum concluído com sucesso. Hoje é o nosso 11º dia. E vamos que vamos prosseguindo na nossa meta. Um beijo pra vocês. Obrigada por assistirem. Fiquem com Deus. Tchau.